Quanto mais tento não pensar Agora eu tô sofrendo moço Por causa dela tô voendo osso Se eu te contar cê não acredita A minha de pirona é a doce de pinga Agora eu tô sofrendo moço Por causa dela eu tô voendo osso Se eu te contar cê não acredita A minha de pirona é a doce de pinga Quanto mais tento não pensar A consciência me faz lembrar Quantas vezes deixei e voltei Coração cachorro quis voltar Agora eu tô sofrendo moço Por causa dela tô voendo osso Se eu te contar cê não acredita A minha de pirona é a doce de pinga Agora eu tô sofrendo moço Por causa dela eu tô voendo osso Se eu te contar cê não acredita A minha de pirona é a doce de pinga Agora eu tô sofrendo moço Por causa dela eu tô voendo osso Se eu te contar cê não acredita A minha de pirona é a doce de pinga Agora eu tô sofrendo moço Por causa dela eu tô voendo osso Se eu te contar cê não acredita A minha de pirona é a doce de pinga Se eu te contar cê não acredita A minha de pirona é a doce de pinga